O secretário de Saúde de São Paulo anuncia que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 continuará obrigatório no Estado. O governador João Doria assina hoje o decreto estendendo o uso obrigatório em ambientes externos e internos até o final de janeiro. A obrigatoriedade quase caiu no início deste mês, mas a chegada da variante Ômicron cancelou o plano. A medida vale para todos os municípios do Estado. O Brasil ultrapassou 22 milhões e 211 mil casos e se aproxima de 618 mil mortes, números que são ainda maiores porque cinco estados e o Distrito Federal não conseguiram atualizar os dados. O apagão nas informações da vacinação é ainda maior. Depois do alegado ataque hacker ao Ministério da Saúde, que completou 10 dias, 17 estados têm números desatualizados. Por isso, o total de vacinados com a primeira dose hoje é menor do que na sexta-feira. Já a totalização dos imunizados com a segunda dose ou a dose da Janssen teve um aumento pequeno, assim como o grupo de vacinados com a dose de reforço, que está perto de 23 milhões. O número de pacientes em acompanhamento ou recuperados segue indisponível. O Ministério da Saúde informou que está trabalhando para restabelecer o mais rápido possível sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação e que todos os dados dos brasileiros vacinados já foram recuperados.